Você já reparou que quando você vai pegar dinheiro emprestado do banco, ele cobra um valor altíssimo de juros, mas quando é você que vai emprestar, ou seja, você vai entrar em um CDB ou alguma coisa que vai o dinheiro na mão do banco, os juros são extremamente baixos. E se você for ver algumas questões proporcionais, se você vai pegar dinheiro com o banco, você vai pagar em um mês o que você ganharia em um ano se você estivesse emprestando. Então é uma desproporção muito grande. E o DeFi, que são as finanças descentralizadas que tivemos através das criptomoedas, vieram para romper esse ciclo, só que agora o DeFi está caindo, está sumindo, e as pessoas não estão entendendo exatamente o que está acontecendo. Mas vamos lá que eu vou te explicar exatamente agora. Então já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais. Se você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas, seja com renda passiva ou trade, já acessa o primeiro link que está aqui na descrição, que eu te ensino tudo de forma completa e objetiva. Então bora lá. Então o que acontece? O DeFi nada mais é do que você poder pegar dinheiro emprestado com outra pessoa ou emprestar dinheiro para outras pessoas através de corretoras descentralizadas e você não precisa, tanto você quanto a outra pessoa, não precisa comprovar que você tem um histórico financeiro muito favorável. Então, tecnicamente, existe o grau de segurança proporcionado por algoritmos que você consegue fazer um dinheiro em uma determinada moeda e isso é uma ferramenta que só os bancos tinham anteriormente. Então o banco consegue fazer tranquilamente 50%, 100% ao ano, se você atrasar alguma coisa e aí o banco vai fazer muito dinheiro em cima de você. E até então, você não tinha acesso a isso. Com o DeFi, chegou. Tanto é que quando começou a se falar de DeFi, o negócio ficou louco. Todo mundo parou de minerar, parou de fazer stake, parou de fazer tudo que estava fazendo só para trabalhar com o DeFi e fazer dinheiro em cima disso. E agora o DeFi está em queda. O ecossistema de finanças descentralizadas sofreu mais contratempos em agosto, a medida que a atividade econômica ontem diminuiu. E de acordo com a análise da empresa de gestão de investimentos VanEck, o volume de trocas diminuiu 52,8 bilhões em agosto, que é 15,5% menor do que em julho. Então a gente está em uma constante diminuição de volume. E as descobertas são baseadas no Market Vector, descentralizado Finance Index, que acompanha o desempenho dos tokens... Nossa, colocaram tokens mais grandes aqui, mas tudo bem, né? É tradução rápida, eu estou ligado que isso acontece às vezes. Os tokens mais grandes, os tokens maiores, e líquidos em protocolos DeFi, incluindo Swap, Lido Finance, Maker, AVE, Torchain e Curvedal. Bom, então a gente está vendo uma queda muito grande, tanto na rentabilidade quanto no volume desse mercado. Então o que está acontecendo? Basicamente, gente, o Bitcoin está em queda. O Bitcoin está caindo, a gente sabe disso. Ele até mostrou sinais de recuperação, mas ainda assim não é uma recuperação definida, né? Não é um movimento claro para todo mundo. E o que acontece é que as altcoins e todo o mercado que circunda o Bitcoin, como o caso do DeFi, como o caso do NFT, blockchain games, acompanham o mesmo movimento do Bitcoin, só que de forma alavancada. Então quando o Bitcoin cai um pouco, as altcoins em todo o mercado caem bastante. Quando o Bitcoin sobe um pouco, as altcoins em todo o mercado, em volta do Bitcoin, sobem muito. Então a melhor forma, inclusive, de você fazer muito dinheiro nesse mercado com o Hold, apostando em ativos, é apostar em ativos que estejam proporcionalmente distantes do Bitcoin. Então eu entendo que quando você vai pensar em Hold, é interessante guardar 50% de Bitcoin, tanto por cento em uma moeda, tanto por cento em outra, mas a grande questão é que você pode pôr um dinheiro bem baixo, em moedas pequenas e por consequência de alta valorização, você acaba fazendo mais dinheiro com o que você investiu em moedas menores do que no que você investiu em Bitcoin e moedas mais fortes, como por exemplo, o Ethereum. Então a grande oportunidade está justamente nessas pequenas moedas, está justamente no mercado DeFi, que está em queda nesse momento, enquanto o Bitcoin não tiver uma alta definida, não, não adianta chorar. Ninguém vai começar a disparar, subir infinitamente se o Bitcoin não tiver uma alta. Então o mercado só vai voltar a subir quando o Bitcoin, não só subir, mas continuar subindo por um bom tempo e daí as coisas vão começar a andar. Mas enquanto isso, você vai ver esse tipo de notícia, esse tipo de coisa acontecendo, muita gente se desespera, está pulando fora do mercado cripto, está saindo no prejuízo e não está entendendo como as coisas funcionam. Então, quando está no topo, está todo mundo comprando, mas no topo é a hora de sair fora. Quando está em baixa, quando está lá embaixo, aliás, quando atingiu algum fundo, aí que é a hora da gente comprar. Mas não, o pessoal, não, não, está abaixo de 20 mil, o negócio já era o Bitcoin, está abaixo de 25 mil, já era, não faz sentido, vai fazer outra coisa. Só que era justamente o contrário, é quanto está abaixo dos 20 mil, quando está abaixo dos 20 mil, é a hora de você fazer a compra. Ah, foi para 22 mil, é a hora de comprar. O pessoal quer esperar o topo. Então, infelizmente, a massa, o gado, ele sempre vai para o pior caminho possível e você não pode se deixar influenciar por tudo isso. Então, muito obrigado por assistir e até mais.